Hoje um dia muito especial, um dia muito importante, não somente na vida dos noivos, mas de todos os convidados, de todos os presentes, mas em um momento como esse não pode faltar a pessoa mais importante, que não são os noivos, não são os pais, não são os avós, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisa estar presente agora, precisa estar presente na vida de vocês em cada passo que vocês vão estar dando daqui para frente, que será totalmente diferente. Mas com a bênção do Senhor, a cada dia, a cada semana, a cada mês, será de grande sucesso. O Senhor Jesus Cristo Eu, Tainá, recebo a ti, Lucas, como meu esposo. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, na riqueza e nas necessidades, por todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. E para isso, eu empenho a minha honra. Amém. Eu, Lucas. Eu, Lucas. Recebo a ti, Tainá, como minha esposa Prometo ser fiel Amarte Respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza E nas necessidades Por todos os dias as nossas vidas Até que a morte nos separe E para isso Eu empenho a minha honra Música 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 Música